A CIDADE NO BRASIL São três horas da manhã, solidão me machucando Não consigo mais dormir, coração tá te chamando A cidade está deserta, que o vento me diz o seu nome Perdoa se eu te acordei, mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz, ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer, que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Que tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz, ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer, que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Que tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo